Fala galera, eu sou o Isael Thiago e esse é mais um Ideoteca Entrevista. Hoje eu conto aqui com a Remaster e o Antônio. Então, para apresentar um pouco melhor a vocês, para o pessoal que está assistindo, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a formação de vocês, por que vocês decidiram seguir essa área de desenho, design e tal? Bem, eu sou formado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Piauí e estou me formando em Design Gráfico pelo Centro de Ensino Tecnológico do Piauí também. E, cara, eu entrei nesse ramo, na verdade eu gostava desde criança, só que eu nunca tinha visto que isso um dinheiro ia virar de fato uma profissão. Isso só veio depois, no ensino médio, quando eu participei de oficinas parecidas com essa que a gente veio administrar aqui. E eu acabei gostando, acabei curtindo e vi que existia um caminho para ali. Então, eu procurei as pessoas que podiam me dar essas informações e eu fui atrás. Então, aquilo que eu gostava de criança, eu vi que era possível um dia lutar para valer isso. E, graças a Deus, hoje, além de me administrar, eu estou fazendo meus quadrinhos, fazendo meus estampas, fazendo tudo que envolve um meio artístico, ilustração, esse tipo de coisa. Bom, a influência que causou essa minha mudança para o designer, porque meu curso inicial era química. Então, o que aconteceu? Eu conheci o Cardoso, então ele me mostrou os quadrinhos dele e eu fiquei encantada. E resolvi ingressar nessa área. Eu já estava no quinto, quarto período de química e decidi abandonar. Então, eu passei no vestibular para fazer design de moda e acabou que eu fui me envolvendo cada vez mais nessa área. E sempre tive essa vontade de ingressar nesse ramo de ilustração. Desde pequena, eu já gostava de desenhar em tudo. Então, eu abandonei isso um pouco. Quando você vai amadurecendo, tem outras responsabilidades, você deixa os sonhos de lado. Então, eu fiz isso. Mas aí, quando eu conheci o Cardoso, eu decidi arriscar tudo. E aí, depois, quando ele criou o Nerunda, ele me fez essa proposta de estar colorindo o quadrinho dele. E, depois disso, não larguei mais. Foi só criando mais e mais e mais. Bem, bacana. Antônio, eu fiquei sabendo que você tem um projeto super bacana na Pink Elefante. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é isso. Ah, tipo assim, eu faço alguns trabalhos com a Pink Elefante e outras empresas também. Mas nada assim, como é que eu posso dizer, um trabalho fixo, que é um trabalho de freelancer. Eu desenvolvo algumas capas das revistas deles e algumas outras ilustrações que é pedido. E é basicamente isso. Então, para quem gosta de ilustração, poder estar fazendo uma capa de uma revista, uma ilustração para uma das maiores boates que existe em nível nacional, que tem até em outros países também, é super demais, né? Eu curto demais o trabalho. Toda vez que eles me chamam, eu estou sempre executando com todo o carinho e amor que posso estar fazendo. Legal. Bem, a Remaster, você é colorista, designer. Eu queria que você explicasse um pouco para a galera que não entende muito bem o que é ser colorista, com quem você trabalha basicamente. Bom, uma colorista, ela vai ser responsável por dar cores ao quadrinho. As cores, elas dizem muito. Então, essa proposta que eu estou colocando no Derunda é de estar ressaltando o quadrinho, de estar dando mais vida, que ele possa transmitir, além dos movimentos, dos traços, algo além do que está lá, para as pessoas poderem se sentir mais, como eu posso dizer, envolvidas com a história. No cenário nacional, uma colorista, aqui no Brasil, existem poucas. Então, há um mercado enorme para as mulheres que quiserem ingressar no mercado de coloristas. Não são mulheres, como também homens. Mas, por exemplo, a gente aqui no Brasil tem a Cris Peter, que ela é uma das maiores coloristas que a gente tem. Então, ela recentemente lançou um livro, um livro maravilhoso. Quem quiser ingressar na área de colorista, compre esse livro. Se não puder comprar, vê tutoriais na internet, que só é o que tem. E se esforçar, praticar, que você pode facilmente ingressar na área. Vai ser aquela coisa, dedicação. Com dedicação você consegue tudo. Bem, Antônio, queria que você falasse um pouco sobre esse seu lado ilustrista, ilustrador, quer dizer. Você tem uns trabalhos bacanas com estampas de camisa e tal. Fiquei sabendo da loja Geekdom Store. Tem um trabalho também na loja Mosca na Sopa, do Tito Santa Cruz. O que você acha desse seu trabalho? É, no caso, eu tenho esse trabalho na Geekdom Store. No caso aí, seria um trabalho mais fixo, porque eu fico lá pela parte da tarde. A Geekdom tem uma proposta bem interessante, porque ela aborda algo que é totalmente novo, uma super novidade dentro do estado do Piauí, que são camisetas em 100% algodão, que recebe a impressão na hora, né? E a gente não tem isso, né? Geralmente, uma impressão, uma camiseta, você vai ter que ir para celigrafia, né? No caso, vai ter que criar as telas, vai ter que dividir tudo. É um processo muito longo, né? E também a sublimação. A sublimação também tem um processo de impressão, que aí você também vai fazer aquela arte que foi impressa para a Sapa Camiseta. Então, é um trabalho, assim, também, bastante longo também. Você vai ter que confraccionar as camisas e depois receber. E na Geekdom Store, não, né? Você chega lá, a gente tem praticamente um arsenal, assim dizer, porque são várias estampas no nosso book, e são de artistas daqui de Terezinha, tem artistas também de fora, né? A gente tem artistas da Filipinos, da Espanha e da Itália também, que são super conceituados, né? Que fecharam parceria com a gente. Então, a proposta da Geekdom é você chega, escolhe a estampa e em questão de 10, 15 minutos ela já é impressa, né? E essa impressão é digital, que é uma das maiores impressões que tem hoje. E essa impressão é diretamente no algodão, né? E isso é uma grande novidade. Em relação ao Mosca na Sopa, do projeto do Tico Santa Cruz, né? Que é o vocalista do Guilherme do Maltes Rock Club. Eu recebi uma proposta dele. Assim que eu ganhei o prêmio da All Star, né? Eu ganhei em nível nacional. Eu ganhei em primeiro lugar. Aí, cerca de um ou dois dias depois, eles entraram em contato comigo, falaram que ouviram a premiação, que gostaram bastante e que queriam desenvolver alguma coleção comigo, né? E, na verdade, eles não tinham nada acertado ainda com o Tico, né? Eles iam apresentar isso pra ele. Então, eu apressei o projeto, né? Desenvolvidei da Logo a toda a campanha deles. Isso foi apresentado e curtiu bastante e é o que é hoje, né? Então, muito do que tá ali passou por mim, né? Hoje eu tenho um trabalho mais próprio, né? Trabalho com outras coisas, mas sempre quando der, eu tô fechando a parceria com eles e mandando uma coleção de camisetas pra lá. Legal. Inclusive, eu dei uma entradinha no site e gostei bastante. Vai ficar na descrição os links do site pra você dar uma olhada, caso você tenha se interessado. Bem, na entrevista vocês citaram bastante Paulo Nerunda. Eu queria que vocês explicassem agora pro pessoal o que é isso. Fala-se um pouco desse quadrinho, né? Parece que é o carro-chefe de vocês. É, a gente sempre teve esse sonho de lançar um quadrinho e eu já colecionava alguns prêmios aqui em Teresina, né? Que é na feira de quadrinhos do Piauí. Cerca de nove a dez prêmios que incluíam roteiro, desenho, ilustração. Só que quando acabou a feira, a gente meio que ficou assim sem desenvolver o quadrinho e o tempo ia passando, né? E eu fiquei sabendo de outros eventos que aconteciam fora daqui. Eu falei, cara, eu acho que eu vou lá fazer, mostrar meu trabalho. Aí eu fui, viajei com o Juniel pra Minas Gerais. Lá a gente conheceu o evento, a gente curtiu demais. A gente sentiu a energia que antes não era tão vivida por nós, né? Porque a gente tava com um tempo assim sem estar fazendo quadrinhos. Então, a gente se programou e eu fui e escrevi o Nerunda, né? Na verdade, eu tinha mais três histórias pra escrever. Aí dessas três eu escolhi o Nerunda como a que eu gostaria bem mais de ser contada, né? Que a galera poderia pegar. E só que no meio da programação deu algo muito louco, né? Eu acho que é o tipo de artista, né? Não sei se o programa, só que em cima da hora, aí você sempre tem algum problema ou outra coisa e você tem que fazer meio que um trabalho corrido, né? Só que a minha sorte é que eu já conheci a Rê, né? Eu já conheci o trabalho dela de pintura. Eu vi que pra lançar no festival eu ia precisar muito do apoio dela. Aí eu falei pra ela, ó, eu tô precisando de você, tô precisando de um colorista. Eu acho que você se encaixa e a gente fechou a parceria nesse dia, né? Eu falo pra todo mundo que se ela não tivesse pintado, não tinha saído do jeito que saiu, né? Porque quando a galera elogia mais a pintura do que os próprios traços, né? Mas o Nerunda é isso, né? É uma história indo em construção, a gente lançou só o primeiro volume, né? De cinco, como a gente já tinha viajado lá e a gente viu que é complicado o público apostar num artista que tem um trabalho com preço, com valor alto, né? Sendo que ele é novo, é complicado eles apostarem, né? Então a gente dividiu uma história longa em cinco volumes pra ficar um preço acessível, né? E quando chegasse o final da história a gente tivesse já uma publicidade toda feita em cima desse quadrinho. E é praticamente isso. Bacana. Agora uma pergunta pros dois também. Falando mais especificamente dessa oficina que vocês ministraram recentemente, queria que vocês falassem um pouco sobre a sensação de ter participado, o que vocês acharam, quais empresas que vocês tiveram, se vocês já participaram também de algo parecido. No caso, eu trabalho também dando palestra, né? No caso, eu não dou muita aula em questão de ensino médio ou superior, né? Então sempre que existe uma oportunidade semelhante a isso, eu tenho que abraçar, né? Eu acho super legal essa interação, né? Porque eu me lembro que isso me ajudou bastante, né? A estar trabalhando no que eu faço hoje. E sempre quando surge oportunidades como essa que o Robson deu pra gente, eu tento sempre abraçar, né? Na medida do possível. E, cara, aí não tem como ser diferente, né? A experiência é demais, né? Apesar de eu não estar acostumado a dar aquele frio na barriga, né? Aquela galera toda energética, né? A gente não sabe, às vezes, como conter essa galera. Mas o bom é isso, que eles estão lá pra aprender, né? E eu achei super interessante, assim, a disposição, a galera pegar, fazer o trabalho de fato. Teve momentos que eu achei que a galera tava meio dormindo, né? Só que quando a gente foi pra prática, a galera fez as coisas direitinho. E eu me sinto muito feliz com tudo isso, né? Eu só tenho a agradecer a todo mundo, né? Por estar aqui hoje e estar contribuindo pra evolução desses jovens aí. Bom, a gente já tinha experiências em outros estados. No caso, foi em Picos, onde a gente misturou uma oficina lá. Teve também em Esperantina. A gente tava envolvendo com crianças. A gente lá ia ter um evento e a gente fez um painel como essas crianças eram do ensino fundamental, no caso. Teve também em... Esperantina. Esperantina, já falei. Teve dentro no local Picos. Em Picos. E, no momento, eu me lembro. Aí, no caso, em Picos foi com o ensino superior. A responsabilidade é bem... É uma pressão bem maior, né? Por conta da visão deles, da formação. Em Picos, em Esperantina, no caso, o ensino fundamental. As crianças, elas se divertem. Elas têm aquela atenção, aquele carinho de estar atento ao que você tá falando. E foi muito prazeroso. Eles se divertiram muito pintando ao painel, que ia ficar bem no centro da cidade. E aqui foi uma experiência maravilhosa também, que a gente tá mexendo com o ensino técnico. E os meninos ficaram super empolgados. O resultado final da atividade colocada pra eles após a introdução do material foi excelente. A gente captou que eles assimilaram o que foi proposto. E, possivelmente, vai sair ótimos artistas dali. Revelações daqui de Floriana com Fernando. É, bacana. Eu queria, pra finalizar, né? Nosso programa. Gostei muito da presença de vocês. Porque muito animado quando eu sou que vocês trabalhavam com isso, que eu gosto bastante. E, pensando nisso, eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra esse pessoal que imagina, que sonha em seguir essa carreira. de quadrinista, colorista e tal. Sim, o que eu posso falar, cara, é o que funcionou comigo, né? E o que é real de fato, entendeu? É, abracem aquilo que vocês acreditam e aquilo que vocês gostam, né? Até porque, quando você trabalha em algo que você não curte tanto, né? É mais fácil você se estressar, pedir as contas, sei lá, criar coisas que você pode estar saindo do trabalho ou não estar sendo totalmente feliz. Então, o legal, o interessante era vocês, de fato, abraçarem, né? O que vocês gostam, né? O que vocês gostam, né? Fazer com amor. Porque, dessa forma, eu acredito que, independentemente do que vocês estejam fazendo, seja uma ilustração, seja qualquer outra coisa, eu acredito que, dessa forma, tem tudo que fazer certo, né? Essa é a mensagem que eu posso estar deixando pra essa galera. Bom, a mensagem que eu posso estar deixando é que, pessoal, busquem os sonhos de vocês. Sem sacrifício, não tem como a gente conseguir nada. Quem tem alguma outra atividade que realmente precisa ter aquela renda, mas que tem outro tipo de sonho que não tem nada a ver, poxa, tira um tempinho, separa aquele tempinho pra você, pratica. Quem sabe você não consegue levar as duas coisas e quando aquela coisa que você tem mais vontade de seguir, você já tiver bem mais, crescer bem mais na área, você consiga tornar ela o seu ganha-pão. Então, se esforcem, utilizem nos tempos de vocês livres pra praticar o que vocês gostam de fazer. Não resistam por cansaço ou por desmotivação. Busquem os sonhos de vocês. Então, antes de encerrar, eu queria que vocês mostrassem um pouco do trabalho de vocês, né? Pessoal. Legal. É... Me deram aqui a pasta aqui, né? Vou mostrar aqui alguns dos trabalhos aqui que a gente trouxe. Esses aqui contêm alguns originais do quadril Nerunda, né? E alguns posters que vão ser lançados na Comic Con, né? Que é o evento que a gente tá indo agora. Ahn... Esse aqui é uma... É um poster, né? Esse aí é um dos mais recentes. Esse aí vai ser lançado na Comic Con X Paris, que vai ser lá em São Paulo. Pra quem não sabe, a Comic Con é um dos maiores festivais de histórias em quadrinhos, né? No caso, é o maior da América Latina e o terceiro maior do mundo, né? Perdendo só pro Japão e... Pro dos Estados Unidos, né? Que acontece em... Em San Diego. Ahn... Aqui o... O original meu da... Da All Star, né? Esse aqui foi a ilustração que eu fiz. Dentro da logo da All Star, eu coloquei alguns elementos de Teresina, né? Essa ilustração aqui me rendeu o primeiro lugar, né? Nível nacional. Ahn... Que foi o que alavancou, de fato, a minha carreira, né? Foi um grande diferencial nisso. E aqui tem os originais do Neunda, né? A gente faz desse tamanho aqui e depois... Depois escaneia, né? E a... E a Rita faz toda a colorização no... No computador. Ahn... O que que mais eu posso estar mostrando aqui pra vocês? Isso aqui já é uma arte bem street, né? Isso aqui foi uma coleção... De roupas que... A Rita, a Rafazinha, ela... Pedindo ajuda... Nesse... Nesse trabalho, eu desenvolvi todas as estampas pra ela. Ahn... Tem aqui um post que eu desenvolvi aqui pra ele. Ahn... Aqui. No caso aí, é vários momentos que ele... Que ele... É... É... Vários momentos que já vivenciados, né? Durante a carreira dele, alguns turnê que ele já fez. Pelo... Pelo Brasil, né? Aqui tem uma das estampas que eu desenvolvi pra música na sopa, né? Esse aqui, no caso, é... É o Raul Seix. No caso, ele é... Fanático, super fã do... Do Raul. Né? E aqui, um dos projetos que eu desenvolvi... Internacionalmente... É o projeto Animal, né? Né? Esse... Projeto aqui foi... Eleito... Com mais outros cem artistas, né? Participar de um book, né? Onde foi feito também uma... Foi feito... Uma exposição na Índia. Que foi televisionada, né? Isso tudo ao vivo pelo canal Net Uma Geográfica, né? Que entrou como parceria no trabalho. Ahn... Aqui é uma impressão da... Da... De um dos nossos quadrinhos, né? Chamado Caminho para Fortaleza. No caso aqui... Ahn... Essa pintura aqui foi o Fiz. A gente não tem nenhuma do... Do Neuro Mundo aqui, né? A gente só tem o... A impressão mesmo do quadrinho. Eu acho que é isso, né? Interessante aí o pessoal que tinha curiosidade de conhecer o melhor trabalho deles. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like, curtir e compartilhar. Comenta aí embaixo o que você achou. Deixe seu feedback. E dá uma olhada na loja deles, tá? E... É nóis! 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 É nóis!